Vem de ser este imóvel localizado na Vicinal 5, no município de Caroebe, estado de Roraima. O mesmo possui 5 km de estrada vicinal e 15 km de rodovia até o município de Caroebe, que, por sua vez, está localizado a 347 km da capital do estado, Boa Vista. O imóvel possui água que passa dentro da propriedade, acesso com estrada asfaltada, todo cercado com arame liso, com curral de fácil acesso para embarque e desembarque de animais. A área total do lote possui 63 hectares, o equivalente a 26 alqueires. O mesmo possui 1 hectare de abertura, o equivalente a meio alqueire. Quanto à sua sede, possui uma casa de madeira, com uma área em toda sua lateral e no fundo, um barracão e algumas plantas e grama. Lote à venda na Vicinal 5, no município de Caroebe, estado de Roraima. Mais informações, entre em contato no fone 95991-127706.